E aí MD, tudo bom? Vou compartilhar aqui com você um aprendizado que eu tive com o Dr. Drauzio Varela. Não se trata de nenhum tópico político partidário, mas sim de um tópico relacionado à carreira médica, de um conceito que eu extraí após ter contato com um livro dele, O Médico Doente. Não sei se você já teve acesso, mas durante o período de graduação médica, nós somos recomendados a participar de eventos, a ter acesso a alguma literatura que aumente a nossa empatia junto às pessoas, junto aos nossos pacientes. E esse livro me proporcionou isso. Ele narra, no Médico Doente, a sua proximidade com a morte. Ele teve febre amarela, o Dr. Drauzio, e ele coloca lá, relata a sua condição clínica, até mesmo exames laboratoriais, ele revela também alterações, lesão hepática, virtude da doença, e aquilo me proporcionou um auxílio na formação médica, no aumento da minha sensibilidade no que diz respeito às questões relacionadas à saúde. Mesmo sem nunca estar do meu lado, mas eu já estive do lado dele, né? Mas naquela ocasião, ele não estava do meu lado, ele me proporcionou um aprendizado, me proporcionou um ganho através do valor gerado, através da escrita. Foi a partir dali que me veio o insight que repercutiu em várias ações que até hoje eu faço. O que ele fez na escrita do livro, proporcionando educação, informação às pessoas, através daquele livro, está dentro do grande tópico da carreira de qualquer profissional da nossa carreira enquanto médicos, de elevação da nossa propriedade intelectual escalável. Você conhece vários autores, esses autores vendem os seus livros e são remunerados quanto a isso. O seu potencial cognitivo enquanto médico ou médica é elevado ao ponto de você aproveitar esse grande tópico das carreiras, sobretudo os autônomos têm isso. E então, de lá para cá, ainda mesmo na graduação, na residência e no mestrado também, eu venho acumulando produtos educacionais, infoprodutos, quando os negócios são digitais, e produtos físicos também. E com isso, essa elevação do meu patrimônio intelectual, que é a nossa propriedade intelectual, está crescendo. Por exemplo, no momento que estou gravando esse vídeo aqui, a gente está no rumo de vender 3 mil livros de inteligência financeira para médicos. Tem e-book, tem livro físico. Também estou organizando um livro chamado Estratégia Médica, junto a vários colegas médicos também. Tenho 8 livros na Amazon, o podcast de medicina mais acessado do Brasil, o Medcast, meu e do meu amigo Bob, Roberto Maranhão, e vários infoprodutos, cursos online. E essa elevação da nossa propriedade intelectual, ao longo do tempo, vai fazendo uma certa mágica, entre aspas. Vai nos desbloqueando o tempo para cada vez produzir mais. mais vezes a gente não fica mais escravo das horas, tendo que ser remunerado apenas pela hora, trabalhado ali, mas às vezes acordo e tem várias notificações de uma remuneração, de livros que foram vendidos durante a noite, de algum curso que foi vendido durante a noite. Imagina isso fazendo por um, por dois, por três, quatro anos. O quanto que isso não te possibilita entregar muito para a sociedade. Em termos de qualidade, da sua assistência, você vai ter tempo para se atualizar, vai ter tempo para dedicar a cada um dos seus pacientes e também em termos de contribuição para a sociedade através da sua entrega educacional. Então, eu quis gravar esse vídeo aqui para compartilhar com você essa possibilidade, essa nova maneira de ser médico, aproveitando as tecnologias digitais, a informação e a comunicação, é o tema do meu mestrado, para propagar a sua mensagem. Imagina você, enquanto cardiologista, escrever um livro acerca de tópicos que rodeiam ali a sua especialidade, que são de interesse dos seus pacientes. O quanto seus pacientes não serão gratos a você por escrever aquilo, por proporcionar uma educação, um aprendizado, um compartilhamento de informação. Se você é médico de família, então nem se fala o quanto de história você tem para escrever, talvez, um livro de crônicas. A Júlia Rocha fez isso, ela tem um livro muito bem posicionado no tópico crônicas da vida. Se você é uma pediatra, minha esposa é pediatra, você escreve um livro acerca da interação criança-família e ou então de tópicos relacionados à saúde durante a primeira infância ou algo parecido, o quanto as famílias, aquelas que são atendidas por você e aquelas que não são atendidas por você não serão gratas quanto à sua dedicação em produzir algo que revele alguma informação em saúde, seja através da escrita, seja através de vídeos no YouTube. Hoje você consegue isso muito fácil, eu estou fazendo isso muito fácil nesse momento, estou gerando um grande valor para você, uma possibilidade de insights e de direcionamento da sua carreira de uma forma bem tranquila aqui na minha casa, eu tive que ter apenas disposição para compartilhar. Pense sobre isso, pense em, além de ter a sua renda ativa, que é aquela que você consegue através do seu desempenho assistencial ou se você é professor, enquanto professor, mas dependendo ali diretamente do seu trabalho ativo naquela hora, pense na possibilidade de gerar uma propriedade intelectual que ao longo do tempo também vai te remunerar de forma significativa. E também, lógico, um direcionamento para os investimentos, para ter uma renda passiva. Quando você investe, o poder da rendabilidade das empresas que você investe ou dos juros compostos que você direciona quando investe na renda fixa, que possibilita também a renda passiva. Então a gente tem três pilares aí. De um lado, a renda ativa, fruto do seu trabalho, quanto mais competente e resolutivo você é, mais bem remunerado você é. O outro pilar, renda passiva, você investe e obtém lucratividade e rentabilidade das empresas ou das organizações que você investiu e obtém rentabilidade dos juros compostos e tem a elevação da sua propriedade intelectual, gerando algo como se fosse uma renda semipassiva. Você dedicou um tempo, um trabalho para aquilo e você vai obter uns royalties, por exemplo, de um livro ou a venda de um curso online com um trabalho desproporcional. Você vai continuar tendo que fazer palestras para promover o livro, participar de encontros, mas é desproporcional. Então você tem um faturamento muito maior do que o seu esforço. Então pense sobre esses três pilares, que são inclusive os pilares da nossa plataforma, o Profissão Médica Black. Nós ensinamos temas para você aumentar os seus rendimentos, aumentar a sua renda ativa, por exemplo, a nossa imersão Instagram Médico de Resultado, como você se posiciona de forma estratégica no Instagram e com isso eleva os seus honorários. Temos os conteúdos relacionados à inteligência financeira, para que você tenha uma renda passiva, inclusive o meu livro, da Agência Financeira para Médicos. E temos o outro pilar, conteúdos para que você possa produzir e elevar a sua propriedade intelectual através de negócios digitais, produzindo seus e-books, cursos online, podcasts. Se você quer ser assinante do Profissão Médica Black, eu vou colocar aqui na área de comentários. Mas independente disso, de receber o nosso apoio para que você alavanque esses três pilares da sua vida, já saiba nesse momento que existem, vale a pena dedicar algum tempo da semana, dos meses, dos anos, para que você avance sobre esses três pilares. Se você ficar fixado apenas no pilar renda ativa, trabalho para casa, trabalho para casa, vai ser um ciclo que vai depender muito bem, muito, de muito, muito da sua energia daquele dia. Você fica doente e não tem rendimento ou tem de forma parcial. Então procure enxergar de uma forma global e aproveite as possibilidades que temos com as tecnologias digitais ou as tecnologias não digitais, a fim de que você avance nesses três pilares. O que você achou dessa ideia, desse insight, do aumento, da elevação da sua propriedade intelectual? Você já tinha pensado sobre isso? Já tinha pensado que isso é muito possível de acontecer? É muito fácil de elevar isso hoje, por tudo que a gente tem à disposição? Coloque aqui na área de comentários, eu terei o maior prazer de manter uma conversa com vocês, clarecer alguma dúvida ou ainda responder algum questionamento que eu não contemplei aqui no vídeo, tá bom? Forte abraço, a gente se encontra em próximos conteúdos. É só buscar por arroba Daniel Coriolano em todas as redes sociais, atualmente mais ativo no YouTube e Instagram. Abraço! Abraço!